O presidente americano Donald Trump advertiu os republicanos nesta segunda-feira de que era a última oportunidade de passar a reforma do sistema de saúde, que ficou conhecido como Obamacare. Os senadores se preparam para decidir na terça-feira sobre a abertura ou não dos debates em uma votação cujo resultado é incerto. O projeto de lei no Senado protege a cobertura para doenças pré-existentes. E você não ouve isso dos democratas. Eles gostam de falar só o oposto e eles nem conheciam o projeto de lei. Eles saem por aí dizendo morte, morte, morte. Muito bem, o Obamacare é que há morte. E, além disso, está fracassando. Então, de qualquer forma, vocês não vão tê-lo. Trump disse ainda que o povo americano esperou o suficiente e que houve bastante conversa, mas nenhuma ação. Os números não estão favoráveis ao presidente. Dos 52 membros da maioria republicana, três declararam na semana passada que irão votar não à moção para continuar. Como os 48 democratas da oposição também votarão pelo não, os republicanos apenas podem permitir que dois mudem de lado. Esta reforma é uma das principais promessas da campanha presidencial de Donald Trump. E aí E aí E aí